Salve, moçada, beleza? Bem faceiros, tiradá, ó, vamos conhecer aqui um joguinho maravilhoso, cadê? Cachau, cachau, ó, Five Nights at Borba. Atenção, crianças. Gente, vamos lá, quem criou esse jogo maravilhoso foi o Douglas, né, o João, os piadas dinâmicas criaram esse jogo ano passado, né, aí já fizeram algumas atualizações e tal, beleza, e, cara, ficou muito bom, de verdade, velho. E, gente, pra comemorar o 7K batidos, é, bem faceiro. Borbinhas, eu vou fazer o quê? Um fiozinho, né, jogando essa tragédia, esse sofrimento e, cara, eu espero não levar muito susto só nesse que é o problema, já criei o ambiente aqui meio sombrio, meio escuro e tal, pra causar esse impacto. Espero não passar vergonha mais do que eu passo naturalmente, diga-se de passagem. Ano passado, né, o Igor fez uma live e tal, fazendo, jogando esse joguinho aí, bem faceiro, eu não vou passar tragédia, mas, bem, sem mais delongas, tchau, vamos pro jogo, beleza? E lembrando que esse jogo tá disponível pra você baixar de graça, né, ele, a versão dele é só pra PC, então a versão beta ali e tal, os piadas detonaram, criaram o jogo, colocaram lá pra você baixar, quem quiser, depois eu coloco o link na descrição do vídeo aqui, pra você baixar e se divertir, enfim, trágico, trágico, né? Vamos lá, então, cara, não sei se eu vou chegar na noite 5, mas vamos lá, Fé. Fope, uma triste história de minha vida. Eita, ali, então, é uma história trágica, eu me esfaquei pelo trema da linguiça e coisa e tal, e, gente, vamos sobreviver às 5 noites, tá? Então, esquema básico, né, do Five Nights at Freddy's, clássico, né, belezinha? Tem a portinha, ah, e a porta, a porta dele, tem a porta aqui, sossegado, né? Aí temos o nosso parceiro, o criador, o Todo-Poderoso, vamos aqui, ó, clicar aqui, ó. Atenção, crianças! Gente, vamos lá, então, ah, vamos acessar as câmeras, né, cara? Tipo, peraí, ó, que fofa. E, ó, vai, ó, opa. Então, câmera aqui, ó, já deu ruim, já deu ruim, já deu ruim, ixi, Maria. Câmera 2, bem facinho, câmera 4, nó, ah, 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 que desgraça. Câmera 6, 3, cara, vamos fechar a porta aqui, porque deu ruim na câmera 1 aqui já, ó. Daí que volta! Aí, a reserva aqui, não, ah, sofrimento, vou morrer já, gente, do céu. Eu nem sei o que faz pra voltar agora, esqueci. Ah! Aí, voltamos. Fechei. Ó, eu fechei aquela porta, agora ficou esse celular aqui, ó, pronto, aí, ó. Fechei aquela porta bem faceira, já pra ninguém aparecer, bem de boinhas. Eu tô me batendo com as câmeras, cara. Credo, não era assim, eu não sofria tanto. Ó. Aí. Ah, dá pra abrir já aqui, ó. Dá pra abrir já. Vamos lá. Aqui, ei, deu ruim. Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ó, aqui. Ah, burro, 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 burro. Burro, 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 burro. Bem, vamos de novo, Tirada. Agora é pra valer, agora eu tô brabo. Eu tô, tô brabo. Uma triste história de minha vida. O burro me enlouqueceu e há suspeitos que ele está se abrigando em restaurantes e pizzarias, né? Então é, bem de a cara, meu amor, né? Num restaurante comendo muita maionese. Vamos lá, agora eu tô brabo, agora dá boa, né? Então vamos lá, câmera 1, bem facilinho. Aqui, insução. Ó, fone gaia aqui, ó. Atenção, crianças. Faceiro. Cara, ficou muito top, velho, de verdade. Eu sempre pergunto, já, aqui, fica do jogo, do jogo. Ih, rapaz, ventilação, ventilação, ventilação. Ó, tô ficando bom, cara. Você é ninja, cara, sério, é foda. Vamos passear aí, então, amigo. Vamos aqui numa porta. Cara, essa porta mantém fechada, por causa do jogo que tá na porta ali. Ele fica guardando caixão, cara. É um quilantragem mesmo. Opa, deu ruim. Ó, se eu abrir aquela porta... Deixa eu ver isso aqui. Certeza que eu vou morrer, aqui, ó. Ó, vou abrir só uma mão aqui, ó. Ai. Gente, ó, uma da manhã, eu tenho que sobreviver até as seis horas, né? Aí eu vou vencer a primeira noite, meio faceirinho. Aquela porta não abre mais, cara. Certeza que se eu abrir vai dar ruim. Vamos resetar aqui a ventilação. Como é que tá a parada aí? Ó, eu tô guardando caixão. Assustador. Ó, sumiu. Burro, 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 burro. Eu não consegui sobreviver uma noite, cara. Que decepção. Vai pra valer, agora eu tô bravo. Uma triste história de minha vida. Vamos lá. Vamos que vamos. Tchau. Tchau, tchau. Cara, que vergonha, velho. Nossa, como eu tô ruim. Decepção. Vamos lá. Ah, lá. De cara, já. Atenção, crianças. Então, aqui as salinhas, bem facendo, né? Nossa senhora. Que visão é essa, mano? Que visão é essa? Meia noite. Meia noite no teu quarto. Olá. Deu oi. Pera aí. Ó, lá. Cara, eu não sei porque eu nunca ataco, velho. Eu mego morrer comigo mesmo. Que decepção. Ó, eu tô ali, né? Meu maior medo sempre foi o João, cara. O João sempre me mata. Bruh. 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 Errei o chão, meu. Ó, tá de boas. Vou abrir aqui. Já abri a porta, ó. Porque não tá, né? Na câmera 1, né? Na câmera 2. Na A e na B, burro. Ó, aqui tá aqui. Essa aqui nunca funciona no jogo, de verdade, né? Então... Vamos lá, 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 lá. Ui! Ficou a mãozinha ali, ó. Já sei que quando... Ó, quando sair a mãozinha, eu vou poder abrir a porta. E eu não vou abrir a porta esquerda, cara. Porque o João... Ó, certeza que ele tá ali casando... Ó, ó, ó. Falei? É muita pilantragem, cara. É muita pilantragem. Se eu deixar a porta fechada no máximo, vai acabar a bateria. Né? Mas daí... Eu vou deixar o máximo que eu puder. E eu... Já era, né? Ó, peraí, peraí. Acho que dá pra abrir aqui, peraí. Cara, se eu subiu uma noite, ó, feliz, ó. Stonks. Ah! Essa outra porta eu não vou abrir. Minha mão. Então já era. Eu tô decidido já. Só vou atender essa aqui, ó. Aqui não parece ter nada, ó. Mas se eu abrir a porta, certeza que eu vou. Certeza absoluta. Ó, ó. Falei? Burro, 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 burro. Ah! Vai. Vai, agora a última. Agora tô bravo. Agora eu tô... História de minha vida. Agora eu tô pra valer. Eu sabia que ia morrer. Por que que ia abrir? Né? Então, trágico, né? Ah, créditos aí. Poxa, acho que foi o Jeriel que fez essa... Essa arte do Borbinha. Giga Borba, né? O Borba Chet. Né? Clássico. Gente, essas artes, assim, o artes... O jogo em si foi feito ano passado, digamos. Nossa, piazada, hein? Gravou aqui, já clarado. Tô tudo no terceirão. Vida louca. Né? Então, que benção. Daqui a alguns anos universitários, quem sabe produzindo jogos, né? Ó, é uma peseira. E agora o objetivo é ganhar desse troço. Só pra provar que eu sou bichão. Sai fora. Eu já ganhei uma vez, tranquilo. Nossa Senhora. Tipo assim, basicamente, você pegou a manha do jogo, cara? Você não tem como perder. Por isso que eu tô ganhando sempre. Olá. Eita. Ah, vou fechar essa porta. Pronto. Aí apareceu o João aqui, eu já... Ó, sai, sai, sai. Então, vou lá. E vou abrir aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Aí, deu boa. Ó. Vou abrir. Vou abrir a porta aqui. Pronto. Uma da manhã, então... Aquela porta eu não abro mais, cara. Aquela ali é sacanagem. Eu abri e morri. Certeza. Então, vou deixar essa aqui aberta. Ó, parece que não tem ninguém. Mas se eu abrir, cara, certeza que dá ruim. Olha lá. Cara, 70% às duas da manhã. Muitas chances. Muitas chances de sobreviver a primeira noite. Gente, eu vou jogar uma noite só, porque... Eu vou deixar vocês que fechem o jogo aqui. Olha só. De verdade. Porque eu já fechei. Tira a série de passagens, já fechei. O Geriel está ali próprio, que eu joguei junto com o Geriel. O Geriel mandou... O Geriel é um mundo do terceirão, né? Ele mandou... Ó, professor, eu estou jogando. Fechei. Eu fechei, tirei foto e mandei para ele. Então, certeza. Ó. Não, isso aí é sacanagem, cara. Sai fora. Três da manhã. Muitas chances de sobrevivência. Ó. Agora, você toma cuidado com o borbinho nervoso. Estão os dois aqui. Não, um só. Olha, ele fica guardando caixão, né? Safado. Cara, deu boa. Já era, só. Três da manhã. Impossível perder. Fechou, velho. Oi. Olha aí. Quatro da manhã. Ó, a bateria está muito baixa, tirada. Porque eu estou com aquela porta fechada. Eu não vou abrir aquela porta, cara. Não vou abrir, cara. Se eu abrir, dá um. Certeza. Então, se essa bateria aguentar até às seis da manhã. Com uma porta fechada. Vai dar esse tom que você vai passar a primeira noite bem feliz. Né? Vamos ter fé? Aí, tá. Resete. Ica, já é às quatro da manhã. Não vou abrir aquela porta. Borbinha não apareceu. Ó, os bichão foram tudo embora. Aí, fica maluco. Estou falando, cara. Muito, muito suce. Gente, 16%. Cinco da manhã. Ah, 13%. Viu, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, vou sair daqui. Eu vou fechar a porta. Agora que eu reparei que eu estava com as duas portas fechadas. Como é que a bateria aguentou, gente? Olha, eu não posso abrir porque a minha mãozinha está ali. Eu vou morrer. Sete. Não. Seis. Não. Vai embora. Bora. Cinco. Quatro. Quatro por cento de bateria. Ô, que benção. Foto. Stonks. Né? De nada. Então, esse é o joguinho Five Nights at Borba. Topzera. Vou deixar o link pra vocês. Não vou jogar segunda noite porque senão vou dar spoilers aqui e vai aparecer pela frente. Beleza? E já é a lança da... Valeu. Cadê aqui? Né? Ó, visões. Tchau. E...